O projeto se estabelece como uma caixa envidraçada, solta, como quase que flutuando nesse entorno dessa mata verde e que absorve todos os espaços de trabalho. Em 2011, a Natura convidou nove escritórios de arquitetura para participar do projeto, fazendo um concurso da sua nova sede de São Paulo, do NASP. O objetivo da Natura era reunir todas as três unidades que estão fora de Cajamar, unidades administrativas, e concentrá-las todas nesse site. O terreno tinha um galpão da Unilever e outras edificações de apoio, elas foram demolidas, e o espaço remanescente dessa demolição, nós pudemos implantar o edifício, então nós tivemos o cuidado de implantar o edifício de maneira que ele não interferisse tanto na vegetação nativa, que também é exuberante. O programa compõe-se de, além das áreas corporativas, também áreas de restaurantes, área auditório, pools de salas de reunião, creche, ambulatório, toda uma infraestrutura para atender ambas as atividades. O nosso projeto procurou, nesse momento, se apropriar dessa condição natural e fazer um edifício que ele pudesse incorporar nos seus espaços internos essa vegetação e essa exuberância do verde aqui presente. Trazer essa transparência e permitir com que a gente, de qualquer ponto do edifício, a gente consiga contemplar e estar integrado à natureza, acho que esse é um ponto muito importante do projeto. Nós usamos o concreto, sempre muito presente na estrutura e demonstrado na sua materialidade. Usamos também a pedra, que é o basalto, que tem também uma cor que se aproxima muito do cinza do concreto. E tem o vidro que dá a transparência e trabalha todo o fechamento do edifício. Os grandes elementos marcantes que dão cor, que a gente destaca, é o corpo de escada, o corpo vertical de escada e a rampa de acesso que comunica as áreas do CD com o edifício administrativo. O fechamento do edifício, ele se compõe por um sistema de uma dupla pele bioclimática, que nós assim a denominamos. E essa segunda pele, esses brises em vidro, são todos modulados em 1,25 por 3,60. Eles são serigrafados de modo a já barrar um pouco a incidência direta do sol. A dupla pele, ela colabora para a redução energética na medida em que ela reduz a carga térmica interna do edifício. Então, o consumo de ar-condicionado cai consideravelmente. O próprio verde dentro do edifício, o espelho d'água, são elementos que ajudam na climatização interna. Em cima, ela tem uma cobertura, uma grande grelha metálica envidraçada, coberta também por um sistema de brises em chapa perfurada, que também filtra a luz e barra a incidência direta do sol. Dentre outras soluções utilizadas nesse edifício, estão o aquecimento solar de água, temos os brises horizontais nas outras fachadas, que também colaboram para a redução do consumo energético. A gente contou, claro, com a colaboração de especialidade, de especialidade acústica. Além dela, tivemos especialidade de mais de 25 consultores. O uso de carpete, o uso de foro, foram algumas ações que a gente procurou ter para minimizar o impacto sonoro. É um ambiente muito agradável e que seguramente aumenta muito a produtividade das pessoas. Elas vêm com muita satisfação trabalhar nesse espaço. Música Música Música